Música Até o dia 7 de dezembro, a Caixa Cultural São Paulo recebe a exposição Brinquedos à Mão, coleção Sáloa Shecker. Mais de 900 brinquedos feitos à mão em comunidades interioranas do Nordeste estarão expostos. A Caixa Cultural São Paulo fica na Praça da Sé, número 111, Centro. A entrada é catraca livre. Até o dia 30 de novembro, São Paulo será palco da 9ª edição do Teatro nos Parques, que leva diversão e arte para diversos espaços da cidade. Com o objetivo de promover o acesso à cultura, mais de 13 espetáculos serão apresentados gratuitamente em diversos parques públicos de São Paulo. Para conferir a programação completa, acesse teatronosparques.com.br. O projeto Yoga no Parque realiza nos parques Barigui e no Jardim Botânico de Curitiba, aulas de yoga gratuitas todos os sábados às 10 horas. Para participar, basta ir vestido com roupas leves e levar um tapete e uma canga. A iniciativa é do professor Silvio Lopes, que criou o projeto para que todas as pessoas tenham a possibilidade de conhecer e praticar a yoga. A iniciativa é do professor Silvio Lopes, que criou o projeto de Curitiba,